Festas e Eventos TV, um oferecimento de Estúdio A e Sierra Móveis, até 28 de fevereiro, Bye Bye Stock. Ela chegou há pouco tempo na nossa cidade, mas já vem fazendo um grande sucesso. É a Morana, vamos conhecê-la? Olá, hoje nós vamos falar de uma das grandes paixões de nós mulheres, que mulher que não enlouquece com um bom colar, um brinco, uma pulseira. E é sobre isso que nós estamos aqui no Shopping, para conhecer a nova coleção da Morana, que está no Shopping há muito pouco tempo, mas já está com muito sucesso. Vamos lá conhecer? Oi, Nícia. Tudo bom? Como é que está? Nícia, me fala um pouco sobre a proposta da Morana. A Morana, ela é uma loja que iniciou há 25 anos atrás em São Paulo, com um casal de coreanos, e teve muito sucesso. No começo, foram montadas várias filiais dessa empresa, e daí, há 5 anos atrás, o filho desse casal resolveu montar o sistema de franquia. E hoje a Morana está estabelecida em 84 lojas, sendo duas no exterior. A proposta da Morana é apresentar aquelas bijuterias de qualidade finas para festas, para o dia a dia, bijuterias para presente, todo tipo de bijuteria. Nós trabalhamos com apliques de cabelo, presilhas, tiaras, todo tipo de acessório para o cabelo também. Bem, a Morana, ela preza pelo bom atendimento ao cliente, ela, além de apresentar peças de alta qualidade, ela também dá um ótimo atendimento ao cliente. Essa é a sua proposta. Me diz uma coisa, Nícia, a Morana não é só uma loja bonita, ela é socialmente muito correta. Vocês fazem um trabalho social. É verdade, Cidinha. A Morana, em parceria com a Ação Criança, a Fundação Ação Criança, que é uma entidade sem fins lucrativos, que trabalha para alimentar milhares de crianças carentes, fez uma parceria com a Morana, e anualmente nós fazemos os desfiles, chamado Charme das Estrelas, onde são apresentadas diversas peças da Morana, assinadas pelas estrelas, que depois são vendidas nas lojas, e 10% da arrecadação dessas vendas vai para esse fundo Ação Criança. Já é o terceiro ano que nós participamos disso e tem sido sucesso. Gente, vale a pena. Agora nós vamos ver com a Patrícia Albuquerque, minha velha parceira, como que a gente pode fazer algumas produções. Patrícia, agora com você. Patrícia, nós mulheres adoramos um acessório, uma boa bijuteria. Dá algumas sugestões para inúmeras festas que nós temos. Você pensa em produção, você já pensa em acessório. Então nada mais justo do que já querer comprar alguma coisa bacana para poder compor com os looks que você já está em mente. Então o uso de correntaria, agora está uma tendência muito forte. E o prata também é uma... é a cor que voltou. E você vê que a gente colocou o uso dos dois colares, um mais curto que o outro, que daí também é bem bacana. E as pulseiras que a gente colocou também é bem legal para a gente fazer essa brincadeira do intercalado. Você compra a pulseira prata, que é mais básica, e compra algumas de strass e mistura, para dar um look mais de festa, mais noite. Este look, ela está usando o dourado, que também é um ícone de luxo, de glamour. Essas peças da Morana são todas... Todas as peças douradas, elas recebem um banho de ouro. E o bracelete, que assim, dá um toque, é uma peça, assim, chave para você ter. É um super investimento. São todos feitos de pedra, de zircone, de strass. E o bracelete também já tem a ação social, né, que também faz parte da ação criança. E usar um anel, o anel que a gente colocou também é um anel com uma pedra também, para complementar. Esse look é para aqueles dias que a gente não sabe o que vestir, está em dúvida, a gente cata aquele pretinho básico do guarda-roupa. E aí que entra um acessório poderoso. No caso, a gente colocou um broche, que é uma coisa totalmente retrô, que voltou com tudo, né? Então, assim, ele é um ícone de elegância, que já faz contrapartida com o anel e com o brinco que ela tá. Esse é um look bem jeans, bem dia a dia. E esse dourado fosco é perfeito para você usar durante o dia. E a pulseira, que é assim, ela vai e volta na moda, mas ela nunca sai de cena, que é a pulseira de berloques, né? Bom, esse daí é o mais quente do verão, é uma linha bem fresca da Morana. São as pulseiras de acrílico. O detalhe do colar também com berloque, é super bacana, super atual. E para complementar, um brinco com cor e com prata. Também é uma peça que você vai usar muito. Gente, é tudo de bom, né? Gostaram das sugestões presentes de uma forma geral? É aqui na Morana, que fica no Shopping Campo Grande, segundo piso, ao lado do Cinemark. Festas e Eventos TV. Seu evento acontece aqui.